Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Reinaldo Lima e vamos para mais um vídeo aqui das jogadas históricas dos Iconic Moments do PES 2021. Já trouxe pra vocês aí do Manchester United do Arsenal. Nessa semana tá rolando os Iconics do Bayern de Munique, mais um pack do Bayern, onde nós temos ali duas novidades e uma repetição do último pack. Já já a gente fala mais um pouco das cartas, vamos mostrar as jogadas históricas reais, as reportagens da TV. De cada jogador, mas antes galera, gostaria de pedir pra vocês deixarem o like aqui no vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva pra ficar por dentro dos próximos conteúdos. Convido você a assistir todo o conteúdo aqui do canal pra ficar mais por dentro aqui do nosso conteúdo, né? Então vamos lá sem mais delongas para os Iconic Moments do Bayern de Munique. Até lá! Bom galera, tá lá. Conforme eu disse aí, nós temos então a repetição ali do Lothar Matthaus, né? Que vem no primeiro pack junto com o Rummenigge e o Beckenbauer. Temos ali as novidades do Xabi Alonso. Muito boa essa carta aqui, inclusive, como já tá rolando, né? Eu tirei ele com as 300 moedas que a Konami deu. É bom jogador. E temos o Lizarra Azul ali pra lateral esquerda. É... Eu até quero tirar também o Lizarra Azul ali pra ter um lateral esquerdo, uma opção, né? Eu não tenho nenhum Iconic lateral esquerdo. Eu improviso o Maldini. Como vocês podem ver na live de uns dias atrás, né? Na lateral esquerda, joga muito bem. E na reserva eu acabo adaptando ali também o parque de sangue. Então seria uma boa... É... Começar de baixo pra cima dessa vez. O Lizarra Azul tem uma boa corrida. Ele... E é bem distribuído ali no drible e no passe. Não é dos melhores laterais esquerdos do jogo. Mas é uma boa opção. Acho que o melhor lateral esquerdo do jogo mesmo, assim, dos Iconic, é o Roberto Carlos. Adaptando o Maldini também, é um excelente jogador. Você tem ali o Irving e o Lizarra Azul. São mais medianos, assim. Mas é uma boa opção pra quem procura um lateral esquerdo ali, a Iconic. É... O Xabi Alonso, ele é excelente jogador para um passe e um chute de fora da área. Acho que o chute dele poderia ter sido um pouco mais potente. Mais uma vez comparando, conforme eu disse no vídeo anterior, com o Cafu. Vocês vão ver o gol dele daqui a pouco. Um golaço que ele pega ali fora da área. Um golaço. É... De longa distância. Então, ele tem um bom passe. Ele chega a 99 de passe longo. O passe, no geral, rasteiro também dele é muito bom. A defensiva. O chute, acho que poderia ser um pouco melhor, mas tá bom. E a velocidade dele peca um pouco, né? O Xabi Alonso não era muito de correr. Ele era mais fixo, marcar e distribuir as jogadas. Mas é uma boa carta, é uma excelente carta. Eu tirei ele e eu tô bem satisfeito com ele. E aí, quanto o Mataus, né? Já até falei dele nas previsões dos Iconic Moments para fevereiro, né? Vou deixar aqui o card. É um jogador muito bom. Muito bom mesmo. Corre bem. Passa bem. Chuta bem. Bate falta. Escanteio. É muito bom. Essa carta é muito boa. É... Eu só acho que o Mataus não deveria vir agora, né? É... Se a Konami não quis botar ali o Oliver Kahn, né? A nova carta do Oliver Kahn. Junto com esse pack, né? Pra deixar os três novos do Bayern de Munique. Poderia colocar ali ou o Rummenig ou o Beckenbauer. Por quê? O Mataus... O Mataus, ele veio no pack do Bayern de Munique. Não tem muito tempo. Foi em dezembro. Final de novembro. No dezembro. Se eu não me engano, eu não lembro mais ou menos. É... Logo na virada do ano, tivemos o pack do... Da Inter de Milão. Que tinha o Mataus. E agora tá vindo o Mataus novo. Então, assim... Muito próximo. Acho que podia... Se não quis colocar o Oliver Kahn aqui, botar o... Ou o Rummenig ou o Beckenbauer. E... Mas enfim... Rolou então o próximo pack do Bayern de Munique. Devem vir as repetições do Rummenig, do Beckenbauer. E a novidade da... Do Oliver Kahn. Mas bem... É... Resumindo aí... Na primeira coluna aí, a sua esquerda. O Mataus começando com 91. Xabi Alonso com 90. Lizarra Azul com 87. O nível máximo de cada um. O Mataus chegando a 94. O Xabi Alonso também a 94. O Lizarra Azul a 92. É um dos que mais evoluem, né? E com... Aí conforme o desenho, né? O esquema, uma inserção ali. Inserindo o uniforme do Bayern de Munique, né? Dando aquele boost no jogador. O Mataus chega a 97. Assim como o Xabi Alonso. E o Lizarra Azul chega a 95. Bom, essas são as cartas desse... Desse último pack de fevereiro. Vamos agora para as jogadas históricas de cada um. Vamos lá pra tela. Então galera, começando aí com o Mataus então. Um chanteio batido, ó. Voleio, rolaço. Aí o Mataus, camisa bonita, ó. Roleio de... Cara, de primeira, mano. Golaço. Golaço aí do Mataus. A Natella agora é o lance do Xabi Alonso, ó. Foi contra o Werder Bremen, ó. Bem, golaço. Dominou a bola do aquele kick, subiu. E aí, meu, armou o petardo dele. Foi, ó. Excelente. Golaço, cara. Golaço. Esse jogo aí foi 6x0 para o Bayern de Munique. Em cima do Werder Bremen. Mais uma vez aí, ó. Repetição. Golaço, mano. Agora aí o lance do Lizard Azul. Foi um pênalti batido na final da Champions League de 2001. Ó, o Canisades provocando ele. Lá foi ele, Lizard Azul. Mandou pra dentro do gol. Esse é o lance icônico aí do Lizard Azul, ó. Pênalti batido. Elber. Bom, galera. Como vocês podem ter visto aí, é o lance de cada um, né. O Mataus já deve ter visto pelo pack anterior, né. Mas eu trazendo o gol deles aqui pela primeira vez. Um golaço. Depois do escanteio batido. O goleiro nem fez nada. Do Xabi Alonso também um golaço. E o Lizard Azul, um pênalti batido na decisão de pênalti contra o Valencia. Na Champions League de 2001. O Bayern de Munique foi campeão. Bom, galera. Lembrando, eu tô deixando aqui na descrição alguns links. Eu deixava ali o link do Passmaster, né. Agora eu vou deixar o link do Passmaster pra cada jogador do pack aqui do Iconic Monics. Pra vocês poderem interagir ali. Ver todos os atributos da carta. Lá tem como você mover nível por nível. Pra ver o quanto aumenta em cada atributo. E fazer suas simulações. E eu também, conforme nos outros vídeos. Vou deixar o link de cada jogada histórica. Pra vocês poderem ver no detalhe. Assim como o vídeo do Lizard Azul ali. Que tem todos os melhores momentos e as cobranças de pênalti. Do jogo contra o Valencia. E nesse mesmo lance é que é a jogada histórica do Oliver Kahn. A carta nova que vai vir no próximo pack do Bayern de Munique. Ele defendeu um pênalti de Valencia. E acabou ajudando o Bayern a ser campeão. Bom, galera. Esse foi uma rápida análise aí dos Iconic Moments. Nesse último pack, né. De fevereiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo ali. Da rápida análise e dos vídeos de cada jogada histórica. E caso você tenha curtido, clique aqui no gostei. Mais uma vez aqui reforçando. E se você ainda não é inscrito. Se inscreva para os próximos vídeos aqui também. De Iconic Moments do Perno 2021. As previsões. As análises. E as lives também aqui do jogo. Tá bom? Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, meu. Muito obrigado. Até a próxima e valeu.